Música GTA Mortal Kombat Até o Goku teve aqui sua homenagem No campo de batalha eu te deixo humilhado Battlefield 4, Battlefield 4 Música Mas eu vou além de animes e games Aos vemos 0x1 Vai ter mais pela frente, justamente Vai ser algo diferente Rimando sobre coisas que passam na minha mente Curtiu esse beat no estilo 8-bits? Tirei do Mega Drive, ele tava dando tilt E é desculpa aí, mas eu não dou instrumental Então não vá pedir, manda base pletal Tô no rap já faz tempo, antes do YouTube Ainda aprendendo porque eu sou um pouco nu No videogame eu sou pior, mano um desastre Nem no Mega Drive eu sabia da fatality Brincadeira mano, eu vou fazer revolução Já tava na hora de eu fazer algum som É desculpa aí, mas eu tive que vir Porque eu acho que o YouTube precisava de mim Sabe, eu nunca tive muita coisa nessa vida Mas mano, ouve aí O que eu tenho é meu talento Porque eu passo sentimento Em cada linha que eu escrevo Pode crer que vem de dentro E é meu amigo pra quem fala Só fala e que não faz nada Não, não E critico o dom que Deus me deu Mas no fundo quer ser como eu Não, eu não tenho nenhum pra que dizer É, não assento com o Citroën Não, eu não tenho tudo aquilo que eu quero E também não ando de Camaro Amarelo Sabe, eu nunca tive muita coisa nessa vida E mano, eu tô no rap porque ele me inspira Eu tento melhorar, vamos lá, tamo junto Eu sei que nem Jesus agradou a todo mundo Mas o que eu tenho é meu talento O que eu passo sentimento Em cada linha que eu escrevo Pode crer que vem de dentro E é meu amigo pra quem fala Só fala e que não faz nada Não, não E critico o dom que Deus me deu Mas no fundo quer ser como eu Bitch Ha, ha